Mão família, levanta a mão, levanta a mão Geral, geral, geral Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, bagulho é louco, hein Ficou louco Ficou louco, mano Rap vives, véi Gente Calma, isso não virou ainda Olha o moradinho pra gente Agora é agora, hein Se não for fomeiro Essa é a história de um ano que me chamava Eu não deixava Eu não deixava Eu já te chamou e ainda Pois na plant, o que vocês querem ver? Sangue Eu quero ver Sangue Que vai escorrer Sangue Tchau 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 Só que agora você vai morrer, fizemos o corre, mas ninguém vai te socorrer. Toda conversa aí atrapalha, certo, mano? Tá tendo uma conversa aí pro lado aí atrás, mano. Toma cuidado aí, mano. Fica na batalha, porra! Não é isso, só isso aí mesmo. Tem que pular chá sem nada, só pra não atrapalhar. Certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto! Definitivamente, barulhos pra quem gostou das rimas de Fauzi! Falzinho a zero, e tudo que vai... Volta! Caralho, aliás, tá metido! Levanta a mão, família! A energia vai vir, a energia vai vir! Deixa vir, todo mundo que vamos voar, puxa aí! Vai, caralho! Tá ligado, mano! Vai puxar aqui, vai puxar aqui! Vai, caralho! 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 Derruba o guardinha! Ajuda o ambulante! O que vocês querem ver? Sangue! Vai, caralho! 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 Por isso que meu freestyle sempre vai além! Você quer falar que você tava sozinho no seu quarto? Eu tava sozinho comigo lá também! E sabe o que eu percebi, meu amigo? Que eu sou o meu melhor amigo e o meu pior inimigo também! Terceiro! 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 E quem vai ter o terceiro round no turno com o grito? O quê? O quê? O quê? O quê? Vai, caralho! Você é rap! E aí, quem começa? Quem começa? Mas a gente não cometa e sai a família! Jota! Só um passo pra trás dos MCs! Só um passo pra trás! Aí, Greco! Puxa o grito! Puxa o grito! Puxa o grito! Puxa! Puxa o grito! 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 É isso! Vai puxar a grito! Puxa o grito! Puxa o grito! Acalma seu coração! O choro vai se dissipar! Vai salvar ou vai viver! Vai viver ou vai salvar! O problema é muito grande! Não é maior do que você! vai viver ou vai salvar é um privilégio poder estar aqui mais um dia mais uma terça eu só quero ser eu independente do que eles esperam de mim eu odeio a expectativa porque minha brisa é fazer freestyle eu nunca brisei na maconha ou na sativa sabe porque eu faço meu freestyle aqui de fato? Rimano agora é de coração, pois independente do que eles vão esperar Foda-se, agora eu me mostro a minha expressão Calma que agora rimano eu uso a voz Sabe por que que eu deixei de ser eu? Porque agora eu só penso em nós Só que essa coisa que vê não entende, até porque rimano se fudeu Só que quando eu estiver cansado, eu não vou ser nós, que eu mesmo vou ser eu Eu também penso em nós, só que minhas outras personalidades estão no fundo do poço Como que eu vou pensar em nós se o nós só penso no meu pescoço Por isso que eu quero a minha diferença E minha salvação tá em uma pessoa, não na igreja nem numa crença Nós pensar no seu pescoço, aí você desaponta Quando tem em nós no seu pescoço, pode fazer ou não, é só você puxar a ponta Mas essa coisa que você não entende, até porque rimano eu não tenho medo Você pensar em nós, acabou com o mundo, porque estamos na área do gelo Você sabe, faço freestyle, mas isso não adianta Você quer que puxar a ponta, mas a minha salvação ela não tá na planta Sabe por que, que eu faço no meu freestyle, mas eu vi os caras morrendo na babela Eu sou tipo o Mario, eu não fumo maconha, eu pego uma planta e piso em cima dela Piso em cima dela, Mario tem um cano Calma, mano, que eu vou rimando, nessa batalha aqui eu vou te mostrando Sabe por que, que Mario tem um cano? Você é comum, só que o meu cano tá com um dor de barriga Pra atirar em você, só pum 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 Batalha fora família, porque barulho faz essa batalha aí Vamos fazer mais, mais muito barulho pra essa batalha aí família Família, vocês ouviram as linhas do terceiro round certo, por ordem de rima Quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho Gente, barulhos, barulhos pro Fauzi Levanta só uma mão, segura Ae Fauzi, próxima fase Tchau